Olá, criançada! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós teremos aula de ciências humanas e vamos dar sequência ao percurso pedagógico, seguindo as nossas aprendizagens. Então, se anime, se prepare, porque a gente já vai começar. Vou mostrar para vocês agora a apresentação que eu preparei para essa aula. Olha só! Hoje, o tema da aula de ciências humanas vai ser festa junina. Então, criançada, estamos chegando, né? Estamos já no mês de junho e estamos já chegando no período das festas juninas. Mas esse ano, que ainda estamos vivenciando uma pandemia da Covid-19, né? Então, não vai ter festas nas ruas, não vai ter aqueles festejos que tinham alguns anos atrás, quando nós estamos num período em que não havia pandemia. Esse ano, os festejos vão ser em casa, cada um na sua casa, se cuidando, se protegendo. Mas eu quero retomar com vocês alguns aspectos importantes desse festejo, né? Que é tão importante para a região Nordeste. Então, criançada, nessa aula de hoje, vocês vão aprender a identificar as características do ambiente de vivência, reconhecendo as similaridades e as diferenças, contemplando as características próprias desse lugar. Então, para iniciar as nossas abordagens sobre esse tema, eu quero convidar você a assistir um vídeo que diz assim, você conhece a história das danças juninas? Esse vídeo mostra para a gente um pouquinho do histórico das festas juninas aqui no Brasil e principalmente na região Nordeste, que é onde nós estamos. Esse vídeo está lá no YouTube, disponível nesse link aqui que aparece na apresentação. Você pode, inclusive, assistê-lo em outro momento ou montar para essa aula para assistir esse vídeo aqui comigo também. Já vou mostrar. Depois do carnaval, o evento mais esperado no calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, fogueira, quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas, nem por isso, espere ver um monte de francês de roupa quadriculada tomando quentão em junho, em pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas, que logo incorporou o costume das populações indígenas e afro-brasileira. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo. As pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a três santos. São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio. As mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo, chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume o pretendente para dar cabo da solteirice. Ou seja, o dia do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse ato foi incorporado à festa com o casamento na roça. Um dos momentos mais aguardados do arraiá. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfina na hora de dançar a quadrilha e sai falando a narriê? A quadrilha de salão é muito popular na França, quando veio para o Brasil através da porte portuguesa. Vê-se que depois daquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma asabumba, um triângulo, um acordeon e pronto. A coisa ficou bem animada. Falar em acordeon, uma das figuras mais marcantes das festas juninas, quase impossível passar sem ouvir uma de suas músicas. Foi Luiz Gonzaga, o rei do baião, que este ano estaria comemorando seu centenário. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Chote das Meninas e a Vida de Viajante. São repertórios certos nesta temporada e clássicos na música brasileira. Então, criançada, gostaram do vídeo? Puderam ver que as festas juninas, apesar de serem muito populares aqui no Brasil e principalmente na região nordeste e aqui nessa região onde a gente está, né? Feira de Santana, nos municípios vizinhos. Ela não é de origem brasileira? Ela veio lá da Europa e foi trazida para cá pelos portugueses? Pois é. Vimos, relembramos aqui algumas das danças e das brincadeiras comuns desse período, né? Com o casamento da roça, a dança de quadrilha. Você já fez alguma festa junina? Você gosta de festa junina? O que você mais gosta? Escreva aí no chat, que depois eu vou olhar para a gente interagir, tá bom? Agora, crianças, eu vou mostrar para vocês algumas danças que são típicas dos festejos juninos. Uma quadrilha, né? Onde tem um número de casais, de 10 a 12 casais que vão dançando, né? Fazem, se vestem de uma maneira característica. Os homens geralmente usam chapéu de palha, camisa quadriculada. E as mulheres, geralmente, algumas usam camisa quadriculada, outras usam os vestidos, bem coloridos. E aí, no meio da dança, né? Na dança de quadrilha, tem diferentes passos, uma movimentação muito bonita de se ver. Nas nossas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os passos de dança de quadrilha. Em algumas regiões, também é comum se ver aí a dança do Bumba Meu Boi, nas festas juninas. Onde uma pessoa, né? Fica aí fantasmeada, né? Com esse boi colorido, todo cheio de... colorido de alegorias. E aí, fica uma outra pessoa em frente ali, como se fosse um... como se fosse... conduzir ali o boi. E aí, eles ensaiam uma dança. Agora, eu quero mostrar pra vocês uma reportagem, tá? Que tá num site do Mundo da Educação. E nessa reportagem, são abordados outros elementos da cultura da região Nordeste e também da festa junina. Vamos lá acessar essa reportagem, que tá disponível nesse link aqui, que aparece na apresentação. Você pode copiar o link e compartilhar com seus familiares pra ler em outro momento. Porque agora eu vou mostrar só um pouco dessa reportagem, não vou ler toda com você, tá bom? Então, observem, crianças, que nesse... nesse site, tem algumas opções pra gente ver essa reportagem. Mundo da Educação, olha, é um site que mostra pra gente a reportagem em áudio. Então, você pode clicar aqui, ó, e ouvir. Cultura da Região Nordeste, Mundo Educação. Os estados que compõem a Região Nordeste são... Você pode ouvir e também pode fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura de alguns trechos aqui com você. Vamos ver aqui o título da reportagem, que diz assim. Cultura da Região Nordeste. Os estados que compõem a Região Nordeste são... Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esse complexo regional apresenta grande diversidade cultural, proposta por manifestações diversificadas. Portanto, serão abordados alguns dos vários elementos culturais da região de estado. O Carnaval é um evento mais popular e famoso do Nordeste, especialmente em Salvador, Olinda e Recife. Milhares de turistas são atraídos para o Carnaval Nordestino, que se caracteriza pela riqueza e alegria do sul de um. Então, a gente vai ver que, além das festas de Minas, também tem aí o festejo de Carnaval, que é muito típico da região Nordeste, muito conhecido aqui nessa região. As festas de Minas representam um dos elementos culturais do povo nordestino. Essa festa é composta por música caipira, apresentações de quadrilhas, comidas e bebidas chicas, além de muita alegria. Consiste numa homenagem a três santos católicos, Santo Antônio, São João e São Pedro. As principais festas de Minas da região ocorrem em Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, em Paraíba. Então, esses foram aqui alguns dos trechos dessa reportagem. Convido você a lê-la completa aí em casa com seus familiares. Agora, crianças, vou mostrar para vocês algumas das comidas típicas aqui das festas de Minas. Porque, tenho certeza que aí, se você já foi em alguma festa de Minas, ou até na sua escola, se na sua escola já teve alguma festa de Minas, você já percebeu que apresenta-se uma diversidade de comidas, né? Tem milho, tem amendoim, tem tapioca, tem bolo de aipim, bolo de milho. Tem comidas de todo jeito. Vamos ver agora algumas delas que são típicas desse período. Ó, bolo de milho, o milho que pode ser cozido, pode ser assado, pamonha, tem também amendoim. E, às vezes, algumas pessoas vão consumir amendoim torrado, outros vão consumir ele cozido com casca. Tem também o bolo de aipim, paçoca, pé de moleque, pipoca. Agora, vamos ver algumas brincadeiras típicas das festas de Minas. Olha, observem essas imagens. Vocês já reconhecem algumas dessas brincadeiras? Vou ter aí, corrida de saco, que é muito divertido, as crianças gostam muito, né? As crianças ficam ali dentro de um saco e saem correndo para ver quem é que chega primeiro na chegada. Tem a pescaria, Onde, geralmente, tem alguma, alguma, algum brinde, alguma prenda em que quem pesca ali pode ganhar algum presente, né? Algum brinde que esteja ali envolvido na brincadeira. E tem também o tiro ao alvo, onde você pode organizar algumas latas ou algumas garrafas e com as bolas tentar derrubar. Vamos ver, crianças, um pouco sobre o São João de Feira de Santana, né? As festas de Minas que acontecem em Feira de Santana, aqui no nosso município. Como eu já falei para vocês, esse ano, por conta da pandemia, não vai haver esse festejo. Mas, faz parte da cultura de Feira de Santana, os festejos de Minas. E, nos outros anos, ocorriam principalmente nos distritos, nos distritos de Maria Quitéria, nos distritos de Humildes. Então, vamos ver aqui essa reportagem, Feira em História, o São João Antigamente. Está aqui nesse link, ó, no site da Prefeitura. Então, vamos ver aqui um pouco dessa reportagem. Feira em História, o São João Antigamente. Neste São João, em tempo de confinamento, vale a pena lembrar os festejos de antigamente. Do tempo da dona Cecília, do Najé fazendo pamonha, do disputado licor de Pedro Mendes, do minadouro de roupa da festa, dos fogos, na venda do Pedro Alexandre, no Sobradinho. No São João daquele tempo, a gente via as residências iluminadas, adornadas e agraciadas por lanternas de longas fitas coloridas nos corredores das casas. O São João daquele tempo lembra de uma mesa bem forrada, com pratos maravilhosos de travessa, contendo morena, saborosa canjica, a rainha da festa, que tinha com seus sofridores os doces secos e de calda, frutas variadas e bem gostosas, um laranja de umbito. No São João de Outrora, também presente na mesa, uma leitoazinha tostada, vaidosa ainda. Podem aceitar uma flor na cintura, parecendo, na moral, o porquinho pisinho, mas cheiroso como um cravo, que também enriquecia a mesa sarta. No São João dos tempos idos, o rei da mesa, no entanto, era o peru com papo recheado, orgulhoso, desafiando seus adversários, gastronômicos, principalmente as galinhas assadinhas, enfeitadas de tirinhas de papel, lembrando as garotas que passavam em bandos usando chapéuzinhos coloridos. No São João de um passado distante, tinha umas mesas de todas as casas, queijos verdadeiros, doce de leite, doce de caju, licor de jimipapo. Também, na frente das casas, no São João daquele tempo, na frente das casas, tinha fogueira, assando milho, batata doce e outros produtos tipos. Tinha cana em folhas e também árvore pintada, com ramos e fitas coloridas, milho, laranja, cocos, no São João do passado, recorda a palavra de ordem. Um por todos para a canjica, todos para o jimipapo, quando a guisada iniciava a rumaria, de casa em casa. Esse é um texto, criançada, muito interessante, que retrata um pouco do São João de Feira de Santana. E eu trago alguns textos aqui para vocês. Olha isso aqui. Aqui em Feira, quando o São João já não motivava um intenso vai-vindo as pessoas de casa em casa, de rua em rua, o prefeito José Falcão, ainda no seu primeiro mandato, lá nos anos 70, fez no distrito de Maria Quitéria a sede da grande festa junina. E, recordo, para a entrada da sede do distrito, pela rodovia Feira Serrinha, uma enorme placa de zinco, com o seguinte dizer, entra, veja como é bonito o São João de São José. Então, revela para a gente que o São João de Feira de Santana é tradição e que vem ocorrendo festejos, arraiás, festas, desde os anos 70, lá no distrito de Maria Quitéria. Relembra também a tradição de ir em casa em casa, de se acender fogueira em frente das casas, de enfeitar com banderolas coloridas, de se colocar à mesa comidas típicas, como laranja, milho, canjica, jim e papo. Como é que a família de vocês comemoram aí os festejos de ninho? A família de vocês tem o costume de participar desses festejos de ninho? Se sim, como é que isso é feito? Agora, crianças, eu proponho para vocês uma atividade muito interessante. Vou pedir para vocês gravarem áudios, vídeos sobre as festas de ninho, né? A partir do que você compreendeu, que foi discutido aqui na nossa aula. E aí você vai gravar um vídeo, um áudio, dizendo isso, falando das danças, das comidas, das roupas, das brincadeiras, e vai compartilhar com a professora da sua turma, tá? Para que ela possa avaliar e possa saber que você está acompanhando todas as atividades do percurso pedagógico. Então, criançada, vamos relembrar agora o que a gente já aprendeu com essa aula. Então, nessa aula de hoje, de Ciências Humanas, nós vimos aqui alguns aspectos dos festejos de ninho. Vimos que tem danças típicas, como apresentação de quadrilha, como também o Bumba Meu Boi. Relembramos comidas típicas, como bolo de milho, canjica. Vimos também brincadeiras que são comuns nas festas juninas, como pescaria, né? E a gente até viu a história desses festejos de ninho. E descobrimos que, na verdade, não é de origem brasileira, é de origem europeia. E também relembramos como acontecia o São João antigamente, aqui em Feira de Santana. E nesse momento, não está acontecendo, não vai acontecer, né? E nesse ano de 2021, por conta dessa pandemia que estamos iniciando. Espero que você tenha aprendido muito aqui com a nossa aula. Esteja animado aí para gravar o seu vídeo, o seu áudio. Contando para a gente o que foi que você aprendeu com essa aula. Relembrando aqui os nossos festes que a gente trabalhou, tá? Agora nós vamos nos despedir e nos encontramos mais tarde em outra aula. Até mais, crianças! Tchau! 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 Tchau!